E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu nem preciso te ver E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu não consigo te ver E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu não consigo te ver E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu não consigo te ver E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu não consigo te ver E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu não consigo te ver E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu não consigo te ver E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu não consigo te ver E quando a barriga for crescendo, você ainda vai ser linda e eu não consigo te ver Olha lá a sensualidade Olha lá a sensualidade Ela tá procurando o olho agora Olha lá a sensualidade Olha lá a sensualidade Olha lá a sensualidade E aí a sensualidade Olha lá a sensualidade Até chegar lá Cadê a música da Pátia que não sai? Meu Deus, o que é isso? Fica sambona Viu? Viu, Andréia? Até chegar lá acho que tem um pouquinho mais de moeda Ah, não vou pegar minhas moedinhas de tracionamento não É só de brincadeira, ela vai ter que devolver Ai todinha Mica não enrola, vai Mica Ninguém te ganha aqui Quando eu chego lá, eu vou buscar Ai Mica, dança Ela quer ir lá já Não, eu não pulo não Não, vem, vem Ai que voa Pior do que isso É uma feliz aniversário Feliz aniversário Não, tele mensagem Ô Mica, dá uma reboladinha Dá uma reboladinha Não, não dá uma de sem vergonha não Ai, ainda bem que ela é bem caruda, né? Vai na frente Fala assim, vocês não quiser Mas vocês estão fazendo churrasco, hein? Ah, é isso Ah, Érica, nossa, é você agora Eu quero estar bem pra trás Ai gente, que mica maior Ai, coitadinha Vamos, gente Agora já foi Gente, vamos Vamos, gente Você tem que se sentir, né? Aêêêê! Ai, que saudinha! Ai, Mica! Ai, Mica! Não, eles não dão. Ai, Mica! Ela tem que comprar a fralda! Ela tem que comprar a fralda! Vai pro outro lado, Mica! Vai pro outro lado! Vem poder! Por isso ela senteonyme. Si, tu glaze, vs chi... Passe! Vai futuramente! Não, está sem va Spector! Ah... Aêêêêêê! Merci, Mica! Aêêêêêêêê! Isso! Vamos passar, vamos passar. Obrigada! Obrigada, obrigada! Ai, tadinha da minha, que ela vai matar nós! Depois o próximo vai ser você, nega!